Seus homenagem ao Pac-Man, mas tipo, eu queria o Pac-Man, Pac-Man mesmo. Não sei. Né, esse daí eu acho que eu nunca vi, né. Acho que nunca fiz. Tem desenho animado do Pac-Man e é muito ruim. É, péssimo. Muito ruim, muito ruim, sabe? E você, Zé? Acho que não pode esperar também que a adaptação de um jogo, que é literalmente você com um bichinho, oca, 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 oca comendo, e achar que, olha, como isso é fiel ao jogo. Ah, não é nada fiel ao jogo. Não é oca, oca, é pek, 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 pek. É... Não, eu não acredito que eu fiz isso. Não, uu, 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 são os fantasminhas atrás dele. Eu não tenho mais o que falar depois disso aí. Diga nos comentários qual é a melhor limitação da comida do Pac-Man.